Poderia descentralização, blockchain e cidades inteligentes moldarem um Brasil mais livre da corrupção? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vamos explorar os desafios e perspectivas dessa jornada até uma sociedade baseada na liberdade individual e na cooperação voluntária. O advento da urbanização em larga escala, juntamente com a necessidade crescente de conter os orçamentos públicos, destaca a importância das cidades inteligentes como uma solução para desafios sociais contemporâneos. À medida que a população urbana global aumenta, as Nações Unidas prevêem que o número de cidades com mais de 10 milhões de habitantes crescerá de 33 para 43 entre 2018 e 2030. Essa expansão traz consigo o poder econômico, mas também ameaças como congestionamentos e problemas ambientais. Em um cenário onde as expectativas por cidades mais inteligentes estão em ascensão, a crise econômica desencadeada pelas atitudes autoritárias de governos de todo o mundo durante a pandemia do Covid-19 torna imperativa a necessidade de uma gestão urbana eficiente. O mercado de cidades inteligentes, abrangendo setores como energia, saúde e segurança, deverá atingir 2,1 trilhões de dólares, com uma taxa anualizada de crescimento de 23% até o fim de 2024. A tecnologia avançada, especialmente a blockchain, emerge como uma ferramenta fundamental para abordar questões sociais e aprimorar a gestão urbana. O blockchain permite a troca de dados entre os participantes da rede com alta confiabilidade e transparência, eliminando a necessidade de um administrador centralizado. Dadas as múltiplas partes interessadas nas cidades, essa transparência se torna crucial para serviços urbanos eficientes. A Smart Dubai, por exemplo, está na vanguarda da implementação da blockchain para melhorar setores como finanças, educação e transporte. Um projeto em andamento visa simplificar os procedimentos de matrícula para estudantes que se deslocarem entre os Emirados, utilizando a blockchain para garantir a autenticidade e eficiência do processo. Entretanto, é crucial notar que a verdadeira eficácia das cidades inteligentes não reside apenas na implementação isolada, mas na interoperabilidade e coordenação entre diferentes centros urbanos inteligentes. O Japão já deu passos nessa direção, lançando um white paper sobre a arquitetura de referência para cidades inteligentes em 2020, enfatizando a interoperabilidade como um conceito-chave. A Aliança Global das Cidades Inteligentes, do G20, com o Fórum Econômico Mundial como secretariado, representa outro esforço para unir governos e setor privados em torno de princípios orientadores fundamentais. Esses incluem a abertura e interoperabilidade, essenciais para implementar tecnologias de cidades inteligentes de maneira eficaz. A perspectiva libertária questiona a legitimidade do governo, considerando uma entidade fictícia que viola o princípio da não-agressão. Ao substituir a ideia de governo pela aplicação do princípio da não-agressão, abre-se espaço para um modelo mais descentralizado e baseado na cooperação voluntária. Mas será que essas iniciativas de cidades inteligentes sendo capitaneadas pela ONU será algo bom para nós, indivíduos? Se entendermos o Estado como uma instituição que, em muitos casos, facilita a corrupção, a descentralização e a eliminação de seu papel excessivo, a implementação de cidades inteligentes e privadas pode abrir caminho para um Brasil mais livre da corrupção. A blockchain, ao garantir transparência e segurança, pode ser uma ferramenta essencial para rastrear e prevenir práticas corruptas. O Brasil tem a oportunidade de trilhar um caminho inovador rumo a um futuro livre da corrupção, abandonando a dependência excessiva do Estado. A combinação de descentralização, blockchain e cidades inteligentes pode ser a chave para uma sociedade mais transparente, eficiente e autônoma. Ao abraçar esses princípios, o país pode não apenas enfrentar os desafios urbanos contemporâneos, mas também construir um ambiente mais livre e colaborativo para todos. Contratos inteligentes baseados em blockchain podem automatizar processos, eliminando intermediários e reduzindo a burocracia. Isso não apenas aumenta a eficiência administrativa, mas também reduz as chances de suborno e manipulação de procedimentos. A automatização dos processos pode ser um passo crucial em direção a uma administração mais eficiente e transparente. A implementação de cidades inteligentes pode transformar a maneira como as áreas urbanas são gerenciadas. Sensores conectados e dados em tempo real permitem uma resposta mais rápida a problemas, sejam eles econômicos ou ambientais. Além disso, a automatização de serviços pode reduzir a necessidade de intervenção humana, minimizando a possibilidade de corrupção. A descentralização do poder político é uma pedra fundamental na visão libertária para um Brasil sem o peso opressivo do Estado. Isso poderia ser alcançado através de transparência dos poderes e responsabilidades para esferas mais locais, como municípios e estados. A autonomia local permite que as comunidades adaptem suas políticas de acordo com as suas necessidades específicas, reduzindo a interferência do governo central e fortalecendo a voz dos cidadãos. Apesar da visão promissora de um Brasil mais livre e da corrupção por meio da descentralização, blockchain e cidades inteligentes, a transição para o modelo libertário apresenta desafios substanciais. A mudança requer uma revisão abrangente da estrutura política e econômica, além de uma transformação nas mentalidades individuais e coletivas. Dentro da comunidade libertária surgem debates sobre a abordagem adequada para a transição. Alguns argumentam pela gradualidade, propondo que o governo reduza progressivamente seu papel, permitindo que o setor privado assuma responsabilidades. Essa abordagem busca minimizar o impacto social e econômico, dando tempo para adaptação. Por outro lado, há os defensores da radicalidade que advogam pela abolição completa do governo em favor de um sistema baseado em contratos voluntários e propriedade privada. Essa perspectiva propõe uma mudança rápida e transformadora, acreditando que a liberdade individual só pode ser plenamente realizada sem a presença do Estado. Independentemente da abordagem escolhida, a transição para um Brasil libertário exigiria um compromisso generalizado com a liberdade individual. Isso implica repensar profundamente o papel do governo na sociedade, questionando se a intervenção estatal é realmente necessária ou se a autonomia individual pode ser preservada de maneira mais eficaz, sem sua presença constante. Mas também é preciso ficar atento às investidas estatais de usar tecnologias boas para o controle da população. Por exemplo, o governo brasileiro está implementando o DREX, que vai permitir a criação de contratos inteligentes, porém, dentro do sistema estatal. A compreensão e aceitação da importância da propriedade privada e da cooperação voluntária são fundamentais. Em um contexto libertário, a propriedade privada é vista como sagrada, e a cooperação ocorre mediante acordos voluntários, sem coerção. Esses valores devem ser internalizados pela sociedade para que a transição seja bem sucedida. A transição para o modelo libertário também envolve a adaptação dos princípios libertários à complexidade da sociedade moderna. Como os conceitos de descentralização, blockchain e cidades inteligentes seriam integrados nesse novo paradigma? Como garantir a prestação eficaz de serviços essenciais sem a estrutura governamental tradicional? A educação desempenha um papel crucial na transição para um Brasil libertário. É necessário um esforço contínuo para informar e conscientizar a população sobre os princípios libertários, promovendo um entendimento mais profundo das implicações práticas e benefícios desse modelo. A transformação para uma sociedade sem a tirania do Estado requer uma mudança cultural significativa. A educação para a liberdade deve ser incorporada ao currículo escolar, capacitando as gerações futuras a compreender e valorizar os princípios da autonomia individual, responsabilidade e respeito pelos direitos alheios. O conhecimento é a chave para criar uma sociedade que não apenas rejeite a tirania estatal, mas também participe ativamente na construção de uma comunidade mais justa. Uma sociedade civil ativa desempenha um papel vital na promoção da liberdade e na prevenção da tirania. Iniciativas de base, organizações não governamentais e movimentos sociais podem agir como contrapeso ao poder estatal. Ao educar, conscientizar e mobilizar os cidadãos, essas entidades fortalecem a capacidade das pessoas de resistir à opressão e demandar transparência e responsabilidade dos líderes. A visão de um Brasil mais livre da corrupção, ancorado na descentralização, blockchain e cidades inteligentes, é estimulante, mas a transição para o modelo libertário é um processo desafiador. A escolha entre a gradualidade e a radicalidade, o compromisso com a liberdade individual, a compreensão da propriedade privada e a adaptação à modernidade são aspectos críticos a serem considerados. Independentemente dos desafios, o comprometimento com uma sociedade mais justa e livre pode inspirar esforços contínuos na busca por soluções inovadoras. A transição para um Brasil libertário é um caminho complexo, mas o potencial de uma sociedade baseada na autonomia individual e na cooperação voluntária é uma visão que merece reflexão e consideração séria. Obrigado por sua audiência! Este artigo foi escrito por Teresina Liberta, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também! Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!